Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma vídeo-aula. Essa aula está sendo gravada no dia 25 de 2, 2019, dica 2016. Hoje vamos aprender a escolher um registro web service com HTTP request com HTTP delete. Estamos no nosso curso mobile, vamos clicar em creation, vamos clicar em botão, com o botão direito, description, ele vai se chamar, btn, escolha o registro, HTTP delete. Então, ok, com o botão direito, vamos entrar no código. Estação HTTP is HTTP request, resposta HTTP is HTTP response, URL is string igual, entre aspas, HTTP localhost empresa e entre chaves n empresa id, URL igual, replace, abre parênteses, URL vírgula, entre aspas e entre chaves n empresa id, que vamos substituir, vírgula, entre aspas 2, vamos excluir a empresa 2, solicitação HTTP ponto URL igual URL, solicitação HTTP ponto método igual, HTTP delete, solicitação HTTP ponto content type igual, multipack barra form data, solicitação HTTP content igual, entre aspas branco, HTTP create form, entre parênteses, entre aspas, forma e data, resposta HTTP igual, HTTP sente form, abre parênteses, entre aspas, forma e data, vírgula, solicitação HTTP, fecha parênteses, ele tem retorno igual, resposta HTTP ponto contente, vamos dar um ok, vamos mostrar todas as empresas, aqui está a empresa 13, vamos clicar excluir, já não aparece mais a empresa 13. Compartilhe em suas redes sociais e entre seus amigos o canal Outubro Amarildo Matos, deixe seu like e seu joinha, isso aí valeu, tchau!